Elisabeth Elisabeth Bebete, vamos embora Pois já está na hora Bebete, vamos embora Pois já está na hora Olha que o gado cantou E o sol vai cair E você não para o sambar Eu sei que você nem é fiel Mas é que os vizinhos já estão O amor deve falar Eu sou o seu homem E você minha mulher Mas é que não chora Vamos amar o nosso neném Tá chorando, querendo mamar E você sabe muito bem que eu oro Mas eu tenho que trabalhar Já não posso mexer nela atrasado E nem pensar em voltar Pois o novo gerente não é lá Muito meu amigo E depois como é que eu posso comprar Estão a perigo As novas franzadas Pra você sambar Eu te amo, meu amor Bebete, vamos embora Pois já está na hora Bebete, vamos embora Pois já está na hora Bebete, Bebete, Bebete Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te quero Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te quero Você sabe que eu te quero Meu amor, meu amor, meu amor